Vídeo novo no ar! E hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo que eu tinha muita saudade de gravar, que eu não gravava há muito tempo, que é tag. Resolveram voltar com as tags no YouTube. Vou falar pra vocês um segredo, um fato sobre mim. Eu comecei no YouTube porque eu amava ver tags séries, minha louca. E acabou que as tags... Não tô falando sério. Acabou que as tags ficaram um pouco esquecidas, né, nesses últimos tempos, mas eu amo gravar. E aproveitei a oportunidade que tem bastante gente gravando essa tag pra vir aqui gravar pra vocês 40 perguntas de beleza. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever pra sempre acompanhar todas as novidades. E também deixa o seu like pra mim se você gosta de tags. Vamos começar! São 40 perguntas e se deixar eu vou ficar aqui falando um monte. Primeira pergunta, quantas vezes você lava o rosto por dia? Eu lavo mais ou menos duas vezes por dia, de manhã e de noite. E às vezes eu lavo no meio do dia, quando a minha pele tá muito oleosa, ou quando eu volto da academia e a minha pele acaba ficando muito oleosa. Aí eu lavo três vezes. Qual é o seu tipo de pele? Meu tipo de pele, ele é meio indefinido. No inverno, ele fica normal. E no verão, ele é mais misto pra oleoso. Qual é o seu creme para rosto favorito? Eu não tenho um creme de rosto favorito. Na verdade, eu acho que eu não uso muito creme de rosto. Eu não sei se essa pergunta foi meio que hidratante de rosto ou creme de tipo espinha. Eu não sei, eu não tenho... Você esfolia o seu rosto? Esfolio. Eu sou um pouco relaxada nesse quesito. Era pra eu esfoliar pelo menos duas vezes na semana, mas eu faço isso pelo menos assim uma vez por mês. Você tem sardas? Não, gostaria muito de ter. Eu acho que é lindo, mas... Usa creme para a região dos olhos? Não uso, eu tô no also dos meus 20 anos, ainda não preciso gastar dinheiro com isso. A louca, não. Mas eu também não tenho a região dos olhos ressecado, ou ainda não tenho linhas de expressão. E também não preciso passar, porque daqui a pouco quando eu começar a me aconselhar com uns 25 assim a usar, eu vou começar a usar a certeza, assim. A louca da prevenção. Tem problemas com acne? Então, eu comecei a ter problemas com acne quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Eu nunca tive problema, mas comecei a ter porque comecei a descobrir que minha pele ficava muito oleosa. E aí, desde lá, eu comecei a tratar e às vezes surge uma espinhazinha nesses períodos, assim, de TPM. Mas acne, assim, super pesada. Graças a Deus, não tem. É... Me perdi nas perguntas. Usa creme para espinha? Então, só quando surge, assim, uma ou outra, aí eu vou lá, passo um secativozinho. E eu também uso ele como prevenção de espinha. Qual base você usa? Vocês estão perguntando isso mesmo pra pessoa que é a mais louca das bases possíveis. Gente, eu uso muitas bases, eu amo base, é o meu item favorito de maquiagem. Mas eu vou mostrar essa aqui pra vocês, que é a que eu tenho amado e eu tenho usado, assim, em momentos bem especiais. Que é a All Nighter, da Urban Decay. E uma outra baratinha que eu tenho usado bastante é essa aqui da Kiko, que é a Universal Fit. Mas também tenho usado muito a nova da, quem disse, Perenice. Enfim, é bem difícil escolher base pra mim. Porque eu sou muito louca de base. Qual o seu corretivo preferido? Então, era o da MAC, mas eu tô muito apegada nesse corretivo aqui da Natura. Ele tá reconfigurado com uma nova versão, mas é maravilhoso e eu tenho amado. Enfim, eu fiz primeiras impressões aqui. Vai estar em Favorites, depois vocês acompanham. O que você acha de cílios puxiços? Acho incrível. Eu amo me maquiar, tipo, muito, tipo, rebocão. E uma das poucas diferenças, assim, que eu faço entre a maquiagem do shopping e a maquiagem pra uma festa é usar cílios puxiços, porque eu acho que destaca o olhar e dá uma coisa, assim. Você taca cílios puxiços e, tipo, você já fica, uou, tá super maquiada. Eu amo esse efeito, assim, de uou, tá super maquiada. Você sabia que deve mudar de máscaras de cílios de 3 em 3 meses? Temos um pouco de problema, então, na minha coleção de maquiagem. Qual a sua marca de máscaras de cílios preferida? Vou falar aqui uma que eu sou completamente apaixonada, que é a Maybelline. É, a maioria das máscaras que eu uso deles, eu sou apaixonada. E, recentemente, eu tô muito apegada na máscara Last Sensation, eu não uso deles. Mac ou Sephora? Gente, Sephora vem de Mac, né? Então, a gente fica com Sephora, porque já inclui a pergunta da Mac. Quais são os seus acessórios de maquiagem preferidos? Acessórios é, tipo, esponja? Não sei, acho que eu só sei esses acessórios. Então, vou falar pincel mesmo, que é a única coisa que eu consigo pensar de acessórios de maquiagem. E eu prefiro o mesmo pincel do que esponjinho. Usa primer nos olhos? Uso, adoro primer, acho que faz super diferença. Mas também não uso só primer. Uso corretivo na pálpebra e super funciona, cumpre o papel do primer. Então, de certa forma, continua sendo primer. Mas não precisa ser o produto específico de primer para olhos. E no rosto? Uso também, não todos os dias. No dia a dia, eu não uso primer. Mas quando eu quero que a maquiagem dure mais, eu sempre aplico o primer, sim. Qual a sua sombra favorita? Atualmente, a minha sombra favorita é uma coisa que não é sombra, que eu tenho usado como sombra. Que é essa aqui da Inglot, inclusive, tô com ela hoje como sombra. Ele é um iluminador. É o iluminador Sparkling Dust. Você pode usar ele em todos os lugares, então tá valendo como sombra. Vou botar essa aí como sombra. Uh, cansei, hein? Usa delineador em gel ou líquido? Eu uso delineador em caneta. No caso, não é nenhum dos dois. O que acha de pigmentos? Acho lindo, mas não tenho muitos e também não costumo usar muito. Qual é o seu batom preferido? Eu vou falar, então, o Twig da MAC, que é aquele batom, assim, coringa pra todas as maquiagens. Que quando eu não sei qual batom colocar, eu corro pro Twig. E ele fica, com certeza, bonito. Que ele é bonito em todas as maquiagens. E gloss? Não uso gloss. Não, não, não tenho. Não gosto. Qual é o seu blush preferido? Eu tinha que ter olhado antes as perguntas, né? E aí eu fico aqui igual uma louca caçando. Vou falar esse blush aqui da MAC, que já deve ser o terceiro frasco que eu tenho dele. É o Gingerly. Ele tem um tom, assim, pêssego, mas tem um toquinho de vermelho. E ele foi o primeiro blush que eu comprei na vida. E eu tenho vários, que eu vou repondo, assim, sabe? Costuma comprar maquiagem no Ebay? Não, nunca comprei. Eu não gosto de comprar muitas coisas, assim, online. Tenho um pouquinho de rejeição. Eu gosto de testar maquiagem, sabe? Na loja, passar, assim, na mão. E ficar toda rabiscada. E ver se aquele produto, a pigmentação é boa, se funciona ou não. Então... Você compra maquiagem de marcas baratas que vendem na farmácia? Lógico, eu amo. E, tipo assim, as farmácias aqui do Rio, elas são mais tentativas que uma loja só de maquiagem. Porque tem muita maquiagem, tem muito produto. E eu fico, assim, louca horas, olhando a mesma coisa que eu já vi mil vezes. Mas eu tô lá, focada e vendo a mesma coisa. Já pensou em fazer aulas de maquiagem? Já queria muito. Tudo que eu sei, eu aprendi na internet. Aprendi testando, aprendi fazendo. Então eu queria muito aprender técnicas mais específicas de maquiagem artística. Pra brincar, não pra trabalhar. Você é desastrada na hora de se maquiar? Depende se desastrada for fazer tudo errado. Acho que não. Mas, se for, assim, deixar cair, temos esse problema aqui. Qual é o crime de maquiagem que você mais odeia? Eu acho que é esfumar a sombra. Você não precisa de nada, mas se você tá com a sombra ali marcada, no sentido de não esfumou, me dá um pouquinho de agonia. Maquiagem colorida ou neutra? Neutra, né, gente? Eu amo tão os neutros. Qual celebridade tem a maquiagem sempre impecável? Não sei. Gente, não consigo pensar em nada. Se pudesse salvar apenas um produto de maquiagem, qual seria? Base. Na verdade, não sei. Porque talvez corretivo fosse um vestimento melhor. E umas máscaras de cílios, assim, é sempre boa. Mas acho que base, né? Porque você já tá com aquela pele, assim, bem bonita. Escolheria a melhor base que eu tivesse. E aí você já tá com aquela base ali, assim, bem bonita, sabe? Sai de casa sem maquiagem. Com certeza, total, mas eu prefiro sair de casa com maquiagem. E aí a próxima pergunta já é... Gosta de se ver sem maquiagem? Assim, depende do dia. Tem dia que eu tô com uma olheira muito grande e aí eu não gosto de me ver sem maquiagem. Mas é lógico, eu acho que a gente tem que se amar dos dois jeitos. E eu acho que a maquiagem é uma maneira da gente se amar mais, sabe? Então... Sim. Qual é a sua cor de esmalte preferida? Essas, assim, que eu tô usando agora. Eu amo muito vermelho também e preto. Mas eu tenho amado muito esses rosinhas, assim. Tenho amado, é ótimo, né? Tem, sei lá, dois anos que eu tenho amada. Seu cabelo é oleoso ou seco? Oleoso. Temos esse problema por aqui. Qual é a parte mais divertida de se maquiar? Todas as partes são mais divertidas. Desde que você olha alguma coisa na internet e fala... Caraca, lançou. Aí você vai na loja, pega a maquiagem, testa ela na mão. E até você passar em você dentro de casa. Essa coisa, assim, bem lúdica de pintar quando é criança e você pinta em você, é muito divertido. Pra mim, é um momento de relaxar. É um momento de me dedicar a alguma coisa que eu gosto muito. Você lixa as unhas? Sempre. Eu tenho mania. Eu levo lixo, assim, no estojo, na bolsa. Eu fico um pouquinho nervosa. E minhas unhas, elas quebram muito fácil. E elas vão lascando, assim, muito fácil. O que você pensa sobre maquiagem? Eu acho que a maquiagem, a beleza, elas ajudam a gente a realçar a nossa beleza. A realçar quem a gente quer ser. E quem a gente é, de verdade. Eu acho que a maquiagem é isso, sabe? Não só uma coisa externa, uma coisa material. Mas alguma coisa que mexe muito com o nosso interior. E numa era que a gente tá com tantos problemas mentais. No sentido de problemas psicológicos, problemas depressivos, sabe? Ter alguma coisa que ajude a gente a se sentir mais bonita, mais feliz. É uma coisa maravilhosa. E é um momento do meu dia relaxante, sabe? Um momento feliz. 40. Marque alguém para responder. Eu vou marcar todas vocês. Eu quero que todas vocês que tenham canal respondam. E deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou ver vídeo por vídeo e vou comentar. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu tava com muita saudade de tag. Então, por favor, deixa aqui embaixo alguma tag que você gostaria de ver aqui no canal também. Que eu vou amar. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.